Eu pensava que esse caseirinho só dava uns cantados em casa mesmo, mas está me surpreendendo. Esse caseirinho está me surpreendendo viu. Caseirinho com a muda de bico da bexiga, mas está por aqui dando tom galera boa. Hoje não é dia 19 de 12 de 2020, eu e meu caseiro. Poucos sabem onde é isso aqui, poucos. Pena é boa viu, pena tem até demais. Mas só se for agarrado no passarinho. Passarinho por aí que só canta, que só vê pena, que só vê pena. Se aprontar ele, se aprontar, aí tem campeada de luxo. Isso foi só uma voltinha, vou dar um banho de sol nele, somente. Primeira voltinha, tem que ir com calma, tem que ir com calma. Cuida que eu estou com calma, tchau e obrigado. Tchau, tchau.